Rapaziada, eu tô muito ferrado. O último vídeo que eu fiz jogando de madrugada, minha mãe acordou. Ela não me bateu e não falou nada no dia que eu tava gravando. Porém, quando ela acordou no outro dia, ela falou Então, tem como você fazer suas gravações um pouquinho mais cedo porque eu trabalho no outro dia e você me acordou. E esse aqui é só um aviso, porque no próximo eu já vou chegar dando vassourado e não tô nem aí se você tá gravando. E isso aí já me deixou com muito medo. Porém, o que me dá medo me dá adrenalina. E o que me dá adrenalina, eu gosto muito. Então, aqui estou eu, de novo, jogando de madrugada. Bom, não é bem a madrugada, madrugada, mas é um horário que ela já tá dormindo. E sim, eu vou jogar um jogo que faz eu gritar muito. Eu vou me segurar bastante pra não gritar. Mas é o famoso Stumble Guys. Então, já deixa esse like aí, porque o vídeo aqui é questão de vida ou morte. Calma aí que tem alguém me ligando, velho. Oxi. Alô? Opa, rei dos... rei dos cões? Mentira. Isso aí não é o melhor site pra comprar gift card personalizado pra colocar skin em qualquer jogo? Oxi, mas é claro que eu vou querer. Primeiro link na descrição? Ah, beleza. Vou lá agora. Ah, não, cara. Já vamos começar com o Over e Under, rapaziada. Esse mapa aqui eu odeio, cara. Mas o bom é que tem muito botequinho, rapaziada. Na primeira parte... Sempre quando eu vou jogar assim meio que de noite, tá ligado? Meio que de noite não, né? De noite... Ai, ai. Bem de... Ai, ai, ai. Bem de... Ah, mano, eu não peguei checkpoint, cara. Quando eu vou jogar assim de noite, não tem tanta gente online no Discord. Aí meio que... Pelo menos as primeiras partidas não lota... Não lota, tipo, com 32 pessoas do Discord, tá ligado? Então fica meio que mais fácil. Mas só as primeiras partidas também. Que não sei... Não sei porquê e não sei como do nada brota um monte de cara. Mas enfim... Vamos no foco aqui, rapaziada. Deixa eu pisar na sua cabeça aí. Me dá um pezinho aqui, mano. Opa, finge que foi. Voltei. Ai, ai. Ai, eu esqueci de trocar meu emote, rapaziada. Olha lá. Eu botei um emote nada a ver no primeiro ali. Eu tirei o emote do soco. Ai, Space Ray. Ah, não. Essa aqui é a primeira partida, rapaziada. Então eu vou ganhar. Por quê? Porque tem uns botequinhos na garena aqui. É só os caras do Discord não me focar bastante. E já... Pô, eu entro na cal aqui no Discord, rapaziada. Quando eu tô gravando... E... Ai, 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 ai. Então, tipo assim... Essa segunda partida já vai ter um monte de gente. Porque eu olhei a cal lá. Que tem aqui uma cal chamada gravando, tá ligado? Aí a rapaziada entra lá pra eu gravar e eles escutarem o que eu tô falando, né? Já tá lotado, rapaziada. Então a próxima já vai ter os botequinhos e eu já vou estar com vontade de gritar. E eu não podia, porque se a minha mãe acordar eu tô ferrado. Eu vou apanhar. Mas... Meu boneco todo errado, cara. Tá, essa aqui, se eu perdi essa aqui, eu mudo meu nome pra... Patiba Kira, pra botar de brincadeira. Lau. Vamos ver. Tá, eu acho que é no meio. Eu acho que é no meio. Eu acho que é no meio. Quem vê no meio ganhou. Ai, era lá na esquerdona. Ah, mas vou ganhar. Isso aqui tá ganhando já. E adivinha... Adblock, deixa eu vou ganhar também, viu? Já pode botar 1x0 aí pra conta do Lucão. Aí, produção. Pode anotar aí 1x0 pra mim, porque eu não perco essa partida. Eu tô falando sério, rapaziada. Eu não vou perder essa partida, velho. Papo reto. Tá de brincadeira, é? E como tá todo mundo me telando... Eu vou fazer uma garacinha aqui pra eles, ó. Ó. Calma aí. Calma aí. Ah, eu tô sem soco. Não, eu tô sem soco. Perdi, rapaziada. Perdi. A única partida que eu ia ganhar, eu vou perder porque eu tô sem soco, velho. O meu emoji do soco é o botão do mouse. Ó, quando aperto o botão do mouse, ó. Ó lá. Que eu tive que... Eu tive que tirar o emoji do soco pra eu fazer uma thumbnail, rapaziada. Ai, 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 ai. Mas eu ganho sem soco. Tá de boa, rapaziada. Lau. Ó lá, matei um. Matei um otário. Pode ficar de boa, rapaziada. O que você está falando é que o Lucão merece em todos apenas. Ó. Tem sorte que eu não tenho emoji do soco, senão você ia tomar um bombaixão. Toma aí, ó. E ainda fiz na cabeça. Dei bloco. Dei... Morreu? Morreu. Ai, cagão. Cagão. Ó o bloquizinho, ó o bloquizinho. Ó o blo... Ah! Eu vou bagaçar, rapaziada. Só com emoji de rasteira. Ó o outro. Ó o outro. Muito bem, filho. Ó, ó. Liga no Lucão campeão, rapaziada. Sem emoji do soco, tá? Sem emoji do soco. Esqueça tudo. É um home, tá? De brincadeira. Quando eu falo que eu vou ganhar, eu vou ganhar, rapaziada. Mesmo sem emoji. Você vê o tão... O quão bom eu sou, rapaziada. Eu ganho sem emoji, mano. Se eu tivesse rasteira... Se eu tivesse... Emojo do soco aqui, eu já teria dado nesse coelho e já teria ido embora. Tá bom? Tá bom, coelhinho. Olha o emoji que eu tô aqui, ó. E ainda vou brincar, tá? Vai, vai, boneco! Poxa, o emoji ficou parado sete horas, cara. É, mas eu não perdi aqui isso aqui, rapaziada. Pode ficar tranquilo. Parei? Ai, ai, não, 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 não. Relaxou, rapaziada. Você está aí com o lucão. Quebra aí pra mim, obrigado. Muito burro. Lau. Ai, imagina a rasteira vara ele do nada. Ai. Opa! Ai, pezinho. Toma esse pezinho e toma esse bloco aqui, meu parceiro. Toma esse bloco. Eu falei, rapaziada. Ai, não posso gritar. Confia, rapaziada. Eu sou o melhor nesse jogo. Rapaziada, eu estava com saudades de jogar esses mapinhas aqui, mais botequim, tá ligado? Então, eu botei alguns mapinhas desses, tipo, Sparring Ground, menos Gilberrola. Gilberrola não, Gilberrola é muito ruim. Ai, ai, sai. E esse mapa aqui eu sempre perdia, cara. Eu não boto muito esses mapas aqui de botequim, rapaziada. Porque é uns mapinhas que, pô, é difícil ganhar, tá ligado? Porque os caras me focam muito e eu não consigo fazer as pulas. Isso, isso. Mentira. É isso. Eu botei esse mapa justamente porque eu sou muito bom nesse mapa. Então, eu vou ganhar sempre. Ai, de brincadeira. Você está falando aqui, o Lucão. Toma em primeiro. Em primeira mão, ó. Lau. Ai, mais um mapinha que o Lucão não perde. Esqueça tudo, rapaziada. Ainda mais de madrugada. De madrugada, 10 horas da noite. Sai da frente, sai da frente, que aqui é o pai das bolhas, tá bom? Vai me atrapalhar? Olha aqui, olha aqui, que otário. Olha aqui, otário. Você viu o que o cara fez, rapaziada? E ele passou, tá? Foi lá pra casa do chapéu do Judas. Não! Ai, eu ia ganhar, velho. Se eu não tomei essa bolada, eu ganhava, rapaziada. Ainda tomei uma rasteira e mais uma bolada. Opa. É mais outra bolada. Caramba, eu nunca tomei tanta bolada na cara. Lá, ele. Ah, mano, pra que você voltou, cara? A vitória é pro outro lado. A vitória é pro outro lado, o cara volta. Onde eu nasci? Eu não quero não jogar, não, velho. Eu nasci aqui embaixo, mano. Tem um checkpoint lá em cima, eu nasci aqui embaixo. Lost Temple. Aqui é Lucão campeão. Se eu nasci em primeiro... É, eu nasci em primeiro, então eu perdi. Quando eu nasci em primeiro nesse mapa aqui, eu consigo ganhar, rapaziada. Mas quando eu... Quando eu não nasci em primeiro, o Lucão te ama. Oh, que fofo. Eu que te amo, mano. Agora o Anthony, eu não gosto dele nem um pouquinho. Lau. Lau. Ó, eu já queria dar uma rasteira, mas como é o Lucão te ama, então eu não vou dar uma rasteira. Olé. Vai, nasce. Agora... Ah, mano, eu não achei que ia ganhar, cara. Achei que ia dar tempo. Tudo bom. Lau. Olha a bananinha, velho. Ô, Pedro. Ô, Pedro. Sabia que o peito do pé do Pedro é preto? Sabia que o peito do pé do Pedro... Pedro... Pedrado? Sai daqui, cara. Deixa eu passar pra cá. Obrigado. Olé. Levanta, boneco baiano feio. Olha lá, mano. Deixa eu passar, galera. Olha os caras me sapecando, velho. Galera, vamos focar em ganhar a partida? Porque vocês querem ficar me batendo. Olha isso. O jogo é lá, rapaziada. O jogo não é aqui, não, mano. Vocês vão deixar eu perder. Olha lá. No primeiro mapa, velho. Aqui não tem graça, rapaziada. É bom... Vamos no block dash pra vocês verem. Vocês aguentam? Uma trocaçãozinha de soco sincera. Aqui vocês gostam, né? Aqui vocês brincam. Vocês se divertem. Olha lá. Olha lá. Que legal. Uau. Interessante, né? Lau. Opa. Erraram o soco aí, amigão. Meu boneco atravessando a mãozinha ali, cara. Vou pegar eu aqui. Mano, olha. Rapaziada, a vitória é pra lá, rapaziada. Sai daqui, mano. O meu boneco também é todo torto. Meu boneco é tudo errado. Nasceu com clavícula a mais. Lau. Toma essa rasteira. Ai, é raro o soco. Aqui eu ganhei, tá? Rapaziada, a vitória é pra lá, rapaziada. Lau. Ai, aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Tô na sorte hoje. Ah, que azar que eu tô hoje, velho. Por que esse cara me bateu, velho? Vai que esse... Olha aí, olha ele, velho. Sai daqui, ó. O filho do... Ah, é o super TikTok, né, cara? Tinha que ser esse otário. Olha, olha, olha. Opa, aqui vai dar. Aqui vai... Hum, não deu. Rapaziada, duvido de vocês deixar eu ganhar, velho. Olha, tá vendo, mano? Quando começa a cair a rapaziada toda, já acaba a felicidade, mano. Porque, tipo, a primeira partida, eu até fui campeão, mano. Porque não tinha tanta gente me focando. Era super legal e super divertido e super maneiro. Agora tem um super TikTok aqui me amacetando. Olha lá, os caras não ganham, velho. Eles ficam aqui esperando eu passar, ó. Ó, olha lá, olha lá. Olha lá, que engraçado. Ah, vou matar o Lucão aí. Lucão ruim, sasco, que nada. Olha esse super TikTok, filho de uma safada. Pega, pega. Sai daqui, super TikTok. Fendi que foi e voltei. Mano, meu boneco... Ai, ele tá coçando. Mano, como que tá errado? Como que tá errado? Eu pulei certo. Ó, pulei certo. Pulei certo de novo. Isso aqui tá de brincadeira, mano. Isso aqui tá de brincadeira pra pôr reta, rapaz. Isso aqui é uma grandíssima de uma palhaçada. Toma aí, ó. Perrei. Lau. Erraram tudo. Ai, ai. Deixa eu ganhar assaias. Nossa, que Naruto... Tá da frente. Pô, perraram? Tá, é aqui, rapaziada. Confia no Lucão. Confia no Lucão. Quem foi na esquerda ganhou. Sai super TikTok, seu safado. Ó lá, e era na esquerda... Não era não. Ó o Dider. Ó a esquerda ganhou aí, rapaziada. Ó, deixa eu ganhar aí, galera. Só pra ver o negócio. Só pra ver se vai ficar bom no... Só pra ver se vai ficar bom no vídeo se eu ganhar, rapaziada. Rapaziada, esse aqui é o meu mapa favorito. Mano, não tem uma pessoa no mundo que não gosta de paint splash. Ah, o que o Zayuri tá fazendo aqui também, cara? Ah, o Zayuri e o Tel, rapaziada. Aqui, ah, mano. Aqui eu não quero jogar mais. Galera, o vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Sai da frente, seu animal. Opa, relaxou. Aqui tô ganhando, tá? Não, Antony. Pra que você voltou pra me dar uma rasteira, Antony? Ah, Antony, a vitória é pro outro lado, velho. E vocês voltam pra me bater? Olha isso aqui. Ó, a Tainá. Sai daqui, Tainá. Brincadeira, é? Aqui é super macho alfa. Ó. Eita, poxa. Que isso é o Lucão das Burras, né? Pega ele aqui, então. Ai. Ah, mano. Olha isso. Eu sempre volto tudo, mano. Eu nunca pego o checkpoint. Esse jogo lixo. Não tem um checkpoint esse jogo. Olha isso. Olha isso, cara. Eu não vou ali, mano. Olha o tanto de cara que tem anime esperando. Olha esse Antony, velho. Olha que vilão. Ah, mano. Tô com vontade de xingar sua mãe. Papo reto, velho. Papo reto. Mas eu não vou xingar, não. Mas eu tô com vontade, tá ligado? Eu só vou falar aqui que eu tô com vontade. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Olha o meu boneco querendo voar. Olha o que é voar. Olha lá. Voltei tudo, mano. Na moral. Eu não quero jogar mais, não, velho. Papo reto, velho. Olha isso também. Minha mãe vai acordar e vai me bater, mano. Papo reto. Deixa eu ganhar aí, velho. Olha o Antony. O que você tá fazendo aqui, Antony? Olha o jogo também. Eu não vou falar nada, velho. Eu vou só xingar a mãe. Papo reto. Eu vou xingar. Eu vou xingar. Vai, mim. Olha. Super Tik Toks. Sai daqui. Olha, mano. Tá, pô. Meu boneco quer voar, é? Quer voar? Você fala. Sai daqui. Sai daqui. Toma aí, ó. Toma aí, otário. Toma aí, otário. Ai. 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 Ganhei. Ganhei. Ah, não. Ah, não. Ih. 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 Eu ganhei. Não. Ah, porque você é meu filho da... Ah, filho da safada. Ah, não. Lava rush não, cara. Olha o Zébrio aqui atrás de mim. Sai daqui, Zébrio. Lá, ele. Olha, ele caiu que nem merda ali. Tá, tonto. Toma. Já derrubei meu... Ah, é... Olha lá. Olha lá. Começou a brincadeirinha. Toma aqui. Também. Opa, Zébrio. Errou aí, amigo. Tá cego como é que é? Bolo. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha isso, mano. Os caras vão bater. Olha lá, mano. Não, é pra... Oxi. É pra porreta. Esse jogo... Esse mapa aqui não tem checkpoint, não, velho. Eu nunca pego o checkpoint. Eu não quero mais jogar. Vou enfiar três dedos dentro do meu... Opa, Zébrio. Passou direto com o meu parceiro. Opa. Não, sai, 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 sai. Eita, voei, voei. Ah, não. Olha isso, eu volto sempre em tudo, cara. Pô, como que ali não é um checkpoint? Eu não quero nem falar mais nada. Olha isso, mano. Oh, na moral, não quero mais jogar, rapaziada. Olha isso, cara. Sai daqui. Olha o Zayune. Por que tem um cara parado na base também, cara? Oxi, eu não morri não, é? Oxi, meu boneco. Ah, tá. Olha o nick do cara, velho. Olha o nick do cara, velho. Olé. Ah, mano. Sai, rapaziada. Vamos ganhar o jogo, mano. Vamos... Vamos... Vamos fazer o que... O que que o jogo pede, tá ligado? O jogo é pedir pra ganhar, mano. Você está aqui, vai me batendo em mim e não deixando jogar. Olha isso, o jogo acabou e só passou uma pessoa. Pra vocês verem como é que vocês é, velho. Oxi, por que caiu o block dash de primeira? Eu não botei block dash de primeira. Tá quebrado. Mas eu tô muito feliz com a notícia dessa, que aqui eu ganho. Aqui você tá de brincadeira. Sai da frente. Sai da frente. Ai, ai. Olha lá, perdi. Perdi, não? Você tá maluco. Nossa, eu pergarei aqui nessa primeira. Eu ia gritar muito. Ah, Lucão, mas sua mãe ia te bater. Eu ia apanhar. Eu ia apanhar. Tá de brincadeira? Olha os caras. Os caras só tem soco em mim, mano. Você não vê os caras usando soco em outra pessoa, tá ligado? Se eu ficar aqui do lado, vocês não vão ver nenhum emoji, ó. Só vê emoji aqui pra onde eu tô. Os caras são muito... Os caras são muito... Ai. Calma. Calma. Lau. Ah, mano, deixa eu jogar o jogo. Bora, rapaziada. Aqui agora também... Pô, mano. Os caras não deixam ganhar uma partida, velho. Vamos aqui de... Só final. Vai ser só final. Só block dash e oito pessoas. Olha lá, um já morreu. Um já morreu. Aqui o negócio fica doido, tá? Ó, pulei em cima da banana. E... Toma, bananinha. Ah, opa. Aí, quer dar bombada? Quer dar bombada? Vem aqui. Você vai dar bombada em mim, então? Vem aqui dar bombada em mim, então, pra tudo ver. Boa, boa. Aí, mais um. Opa. Perdeu? Não perdeu. Sapo. Pasque. Lau. Opa, opa, opa. Vai perder. O pessoal dá uma sorte, né? Ai, ai. Se pega, se pega, quebra o queixo. Sai super tiktok. Ah, mano. Esse super tiktok, mano. Que vontade de enfiar três dedos no...